Diga-se, é hoje que Deus muda a minha história Jacó toma uma decisão, qual decisão? Enfrentar demônio? Não, a si mesmo A sua maior dificuldade não é enfrentar Quem fala de você é enfrentar o seu eu A tua maior dificuldade não é enfrentar quem está fora, é enfrentar quem está dentro Jacó então decide, disse, minha família fique aqui Porque o que eu vou resolver, ninguém pode resolver por mim, eu vou ter que fazer Tem situações dentro da sua vida que não adianta o apóstolo colocar a mão A intercessão orar, o irmão profetizar, é você e Deus que vai resolver Não queira terceirizar aquilo que é para você fazer Não queira Tem gente que acha que a gente é benzedeiro, quem lembra de benzedeiro? Que é o benzedor, Nery Rosa Vem cá, espinhela da carreira, vem cá Tem gente que acha que o pastor, que o apóstolo é benzedor Vem cá, porque eu estou precisando disso, estou precisando daquilo De falar agora para você, querido Você vai lá, você vai orar? Sim O apóstolo vai sair O pastor vai sair Quem vai ficar lá? Você Sabe o que vai mudar a situação da sua casa? Não é o apóstolo Não é o líder de louvor O que vai mudar a situação da sua casa é você Ah, Roberto Carlos errou, esse cara é você Esse cara sou eu Você que vai mudar a história da sua casa Como assim, apóstolo, me libera? Libera, você é inteligente, você estudou, você aprendeu A tua atitude nova dará novos resultados O nível, aleluia O nível do teu arrependimento Vai te levar a viver os maiores milagres da tua história Tome a decisão De encerrar Com esse período pecaminoso que você está vivendo Jacó decidiu Eu não quero mais ser esse homem Que todo mundo tem certeza Eu não quero ser mais essa menina Que os outros olham e falam de mim E realmente merece ser falada Eu decido mudar Eu vou mudar Ele mudou não pela família Ele mudou por ele Você vai mudar não por o que alguém acha Você vai mudar por você Você merece ser feliz Você merece uma vida boa em Deus Você merece ser alegre Você merece ser respeitado Você merece ter um nome novo Mude por você Mude por sua casa Mude e diga eu vou mudar Por quê? Porque a minha geração Não vai viver o que eu vivi Eu vou dizer de novo A sua geração não vai passar o que você passou A minha geração não vai passar o que eu passei Por quê? Porque você vai quebrar O ciclo de maldição hoje Teus filhos vão mais longe que você Eles não vão sofrer o que você sofreu As humilhações que eu passei Eles não vão passar Por quê? Porque quem passou foi Jacó E quem é aqui nascendo hoje É Israel Olha aqui O Senhor está aqui Decida hoje Decida hoje romper Decida hoje avançar Decida hoje Romper o Val de Jaboque Decida hoje descer em Peniel Decida hoje em Peniel Decida hoje em Peniel Peniel é lugar de novos começos Peniel é lugar de ver Deus Peniel é lugar de ter nome mudado Peniel é lugar de sermos confrontados Jacó decidiu ir a Peniel E quando decidimos ir a Peniel Ou nós morremos em Peniel Ou nós somos transformados em Peniel Você está em uma igreja Lugar de homens imperfeitos Que se encontram com Deus perfeito Amém?